Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tialian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneiros de Umbanda. Meu irmão, minha irmã, se é a primeira vez no canal, acabou de chegar, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que é um canal de Umbanda e religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada, para aquilo que você está buscando. E vamos juntos caminhar nessa seara da Umbanda e da espiritualidade. Te peço uma oportunidade, já clica aqui embaixo no inscrever-se. Você também que assiste sempre os nossos vídeos, vê se você está inscrito. Aqui embaixo, está no vermelhinho lá, inscrever-se. Se estiver inscrito, inscrito, acabou, se está inscrito. Se não, clica lá no inscrever-se, dá essa moral para a gente. Na sequência, já clica no like ou no dislike, é super importante para o nosso trabalho. E, no final, se esse vídeo fizer sentido para você, curte, comenta, compartilhe nas suas redes sociais. Porque, às vezes, é um assunto extremamente irrelevante que a gente traz. E, às vezes, é um esclarecimento, é até uma forma de apaziguar os ânimos de quem está ansioso, de quem está preocupado com algumas questões relativas à Umbanda. Pois bem, aqui no primeiro comentário fixado, também no Mostra Mais, tem nossas redes sociais, todas as formas de contato conosco. Tem o endereço do nosso terreiro e os dias de gira da nossa casa. Está tudo aqui embaixo. Então, se você não segue a gente ainda no Telegram, no Instagram, no Facebook, vai lá, meu irmão, minha irmã, está esperando o quê? Segue a gente nessas redes sociais também, clica lá no link do Telegram, entra para o nosso grupo lá para a gente bater papo sobre a Umbanda. Está feito o convite. Dito isso, vamos lá. Quando e como eu vou saber o nome da entidade? Como é que é esse procedimento? Vamos abordar esse assunto agora. Ontem, dia 8, o último vídeo do canal, eu gravei no dia 8 de fevereiro de 2021, sobre desenvolvimento mediúnico. Então, como é que se processa, como é que é o momento, enfim, o que acontece naquele... Como é que o médium se sente nessa hora? E, pois bem, passaram essa fase, o médium começa, de fato, a manifestar a entidade. Então, vamos lá. No vídeo de ontem, eu deixei claro que, no começo da manifestação mediúnica, não vai acontecer. Então, não espere que isso aconteça com você. Não é o normal, não é a regra. Claro que pode acontecer, não é ciência exata, mas não é a regra que você, no início da sua manifestação mediúnica, que a tua entidade, a entidade que te acompanha, já chegue bradando, pulando, ajoelhando, atirando flecha, o que quer que seja. Não é o normal. E no vídeo de ontem está explicado o porquê. Vai lá, depois desse vídeo, e assiste que vai fazer sentido para você. Dito isso, sim, então, e até nesse momento eu posso colocar que, no começo da manifestação, nós não estamos, de fato, incorporados, mas sim irradiados, porque a entidade ainda está colocando a sua luz em nós, mas de uma forma muito leve, muito sutil, para criar aquele azeitamento, aquela afinidade entre médium e entidade. E aí vem a grande questão dos médios umbandistas. Legal, então eu já estou, comecei a manifestar, e agora? E o nome da entidade? O nome do caboclo, o nome do preto velho, o nome do Exu, o nome da pombagira, o nome do erê, do baiano, do boiadeiro. E agora? Como é que isso funciona? Pois bem, eu vou falar como isso funciona no meu fundamento, na minha raiz, na minha vivência. Então, vamos lá. Quem é que te passa? Como é que você fica sabendo? Como é que você descobre o nome da entidade que te acompanha? É muito simples. Quem transmite é a própria entidade. É ela. Mais ninguém. Renata, mas como é que acontece isso? E quando que acontece isso? Acontece no tempo dela. No tempo da entidade. E de acordo com a tua necessidade e com o teu merecimento. Está muito subjetivo? Está. Mas deixa eu tentar te explicar de uma forma, a te deixar mais tranquilo com relação a isso. Eu manifestei pela primeira vez em 98. 1998. Eu tinha 17 anos. 17 para 18. E fiquei até 2002, quatro anos, somente ali manifestando, irradiando, o que quer que seja, sem que nenhuma entidade transmitisse o seu nome, passasse o seu nome. E aí, o que é importante você saber? O que é fundamental você saber? É uma fase que gera na gente muita dúvida, muito questionamento. E a gente acha que está errando, acertando, até porque pode acontecer de você, no tempo que você vai, o teu irmão, que estava desenvolvendo com você, já transmitiu o nome, ponto riscado das entidades, já está tudo dando passo e você está lá quietinho ainda. Tudo bem. Não tem nenhum problema com relação a isso. Vamos combinar? Vamos deixar isso bem claro? Cada um tem o seu tempo. Cada um é uma história. Então, não se compare com o outro. Se compare com você mesmo ontem. Vamos combinar? Isso é uma regra para a vida, tá? Em vez de você se comparar com o outro, se compare com quem você era ontem. E aí sim, você sabe se você está caminhando para algum lugar. Dito isso, viva a sua espiritualidade. Não se incomode com a do outro. Como é que funciona esse procedimento? Quando você já está apto, quando já está no momento adequado, a própria entidade, ela te transmite o nome dela de alguma forma, seja por sonho, seja por intuição, seja ali na hora da gira. Não se preocupe com ela. Como é que nós procedemos lá no terreiro? O médico começou a incorporar, começou a manifestar, a gente deixa ele viver o tempinho dele. Eventualmente, uma vez a cada três meses, seis meses, o guia-chefe da casa pergunta para a Cambone, questiona a Cambone e pede para que ela vá até aquela entidade e pergunte se a entidade já quer transmitir o seu nome de trabalho, o seu ponto de trabalho. Se a entidade falar que ainda não é hora, tudo bem, a gente deixa para lá. Renato, mas que coisa enrolada. Pode demorar 20 anos? Pode. É normal? Claro que não é. E aí a gente tem que repensar as coisas. Mas, quando eu começo a manifestar a entidade, eu começo a me melhorar, a fazer uma reforma íntima de fato, a coisa começa a acontecer, eu deixo a coisa fluir e eu começo a dar mais campo para que a entidade transmita o nome dela. Lembrando que o nome é uma questão nossa, para que a gente consiga compreender um pouquinho mais o mistério, onde atua, campo de atuação, irradiação, esse tipo de coisa. Não que seja necessário para absolutamente nada. também é uma forma do médium, porque quando o médium começa a incorporar, ele começa a já pensar, não, meu Deus do céu, o que será que é o caboclo que me acompanha? é pena branca, é cacique pequena branca, é cacique pena verde, pena dourada, é sete flechas, é rompe-mato, e por aí vai, o birajar, o tupinambá, esses nomes mais famosões. E a gente começa a ficar preocupado com isso e querendo falar logo o nome da entidade. Acabou com a jurema. Quando a gente apazigua o coraçãozinho e deixa a coisa fluir no tempo dela, a própria entidade tem mais tranquilidade de passar o nome com o qual ela se apresenta aqui na Terra. E eu lembro, aqui eu faço um parênteses, que o nome da entidade é irrelevante para a sua caminhada espiritual. Não é porque você, de repente, incorpora um caboclo serra negra, um caboclo rompe-mato, um cacique pena branca, que você é melhor ou pior do que qualquer outro médium. Afinal de contas, o nome da entidade não dá, não te outorga a fazer nada. Então, caboclo flecha branca. O que estiver te acompanhando, receba com amor. Não existe frustração. As entidades não têm essa questão. Então, não tenha você também. Não se preocupe com isso. Ai, preto velho, eu tenho que ser o Benedito, que é mais famoso. Para, acorda, desperta. Eles vão te passar o nome quando você tirar essa bobagem da sua cabeça. Tá bom? Então, não se preocupe com relação a isso. Existem algumas casas que o dirigente, ele transmite o nome para o filho. Fala assim, ó, você incorpora com o caboclo pena branca. Você incorpora com o pai Antônio. Eu acho isso perigosíssimo. Porque, imagina, o dirigente falou para você isso, ele cantou. Você cravou na pedra, você incorpora o cacique pena branca. E aí, passa o tempo, tendo pela certeza que é o cacique pena branca que você incorpora, mas aí começa toda a gira, você incorpora aquela coisinha na sua cabeça, né? Caboclo pena verde, caboclo pena verde, caboclo... Você fala, caramba, onde está vindo esse pena verde? Estou ficando louco? Não, você não está ficando louco. Muito provavelmente, a sua entidade se apresenta com o nome e carrega os mistérios do caboclo pena verde. Mas, como te falaram que era o pena branca, você quer acreditar que seja ele. E é muito comum, em casos como esse, quando esse médium eventualmente muda de casa, na casa nova que ele está atuando, se for uma casa estilo da nossa, que dá o tempo para a entidade, que lá se manifeste o caboclo pena verde. E aí ele vai falar assim, mas mudou o caboclo? Não, o caboclo é o mesmo. É que lá cravaram que era outro nome. Por isso que eu acho muito perigoso quando o dirigente transmite o nome da entidade. Ah, é... Exu Caveira. Cara, aí chega lá, Exu Calunga. Chega lá, Exu Tranca Ruas. Tiriri. Então, meu irmão, minha irmã, o nome da entidade, o resumo é esse. Não tenha pressa. Não se preocupe com isso. Qual que é a minha dica final para essa questão? Se você ainda não conhece as entidades que atuam com você, ponto um, não se preocupe. Ponto dois, não entre em conversão de bastidor de, nossa, na primeira vez que eu incorporei, eu já sabia de todas as entidades. O caboclo chegou e falou assim, eu sou o caboclo X, o preto velho é Y, o Exu é tal. Para, esquece isso. Deixa para lá. Deixa o cara falar. Falar até para pagar e fala. Três. Não ache que você tem que incorporar o caboclo X ou Y, o preto velho é X ou Y, enche o X ou Y. Eles sabem. Eles te amam. Eles sabem quem é você. Então, não se preocupe com nada. E quarto. Deixa a coisa fluir no tempo dela. Não se preocupe. Reza, ora, faz, sabe, se conecte todos os dias. Pega dez minutinhos do teu dia. Entra em oração. Entra, sabe, em conexão com o sagrado. Meu pai, minha mãe, eu estou aqui, eu abracei essa era um bandista. Então, se o senhor e a senhora puder me guiar, me abençoar, me mostrar os meus eventuais equívocos para que eu possa me corrigir e caminhar no caminho do pai. E, quando eu for merecedor, que os senhores me transmitam o nome dos senhores, o ponto riscado dos senhores para que eu tenha essa informação e possa, de repente, atuar de uma forma mais adequada, posso me preparar de uma forma mais adequada para os senhores, faça isso. Entre em harmonia com as suas entidades, com as entidades que te acompanham, que te guardam. Esse é o caminho. Não se preocupe com nada além disso. O tempo da espiritualidade não é o seu tempo. Então, se você ainda não sabe o nome das entidades que te acompanham, não se preocupe. Eu reforço. Eu levei quatro anos. Eu sou só um exemplo. Quantos outros nós não temos por aí? Então, esse tipo de peso acaba tornando a umbanda pesada, complicada, e aquela mochila vai ficando cheia de tijolos desnecessários. Então, tira isso. A umbanda é leve. Não se preocupe com nada. Certo? Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. De verdade. Ah, e se você está aqui até agora, põe aqui embaixo, caso você já saiba. Me deixe um comentário com o nome do caboclo que te acompanha, do preto velho que te acompanha, do exu que te acompanha. A entidade que você quiser que te acompanhe, deixa aqui embaixo. Ah, e um último detalhezinho. Normalmente, via de regra, quando a primeira entidade transmite o seu nome e o seu ponto riscado, no nosso caso, todas as demais começam a fluir dessa forma. O que falta muitas vezes em nós é confiança em nós mesmos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.